Fala aí galera de boa, Baxter aqui pra mais um vídeo, galera, e hoje estou aqui com vocês de volta no canal pra fazer uma espécie de continuação daquele vídeo que eu fiz, que fez bastante sucesso aqui no canal mostrando algumas curiosidades completamente aleatórias sobre a saga God of War. E hoje, pra dar continuidade nesse projeto, eu decidi achar algumas curiosidades sobre o próprio Kratos durante a saga grega de God of War, porque depois eu pretendo fazer um separado pra saga nórdica. E nisso aí eu vou colocar alguns fatos que poucas pessoas se ligaram durante todo o jogo, porque é coisa que às vezes é uns detalhes mínimos que passam batido, mas pra quem gosta da saga igual eu, são alguns detalhes interessantes de você ficar, nossa é verdade, eu não sabia disso. Então eu espero que vocês curtam aí o conteúdo e bora! E número 1, Kratos mata cerca de um deusa em cada jogo da saga grega, em um total de 14 deusas. Com exceção do mais notável sendo God of War 3, onde ele mata um total de 7 deusas. E além desses deuses, ele ainda se livra de 3 titãs, que são eles Gaia, Persis e Cronos. Número 2, não se sabe por que muitos personagens, mesmo tendo plena consciência do status de semi-deus de Kratos, ainda o chamam de mortal. Mas a minha teoria é que pode ser que eles não tenham vontade de chamá-lo de semi-deus, ou usem isso como um insulto, fazendo Kratos sentir abaixo deles. Número 3, antes de ser revelado como o guerreiro marcado previsto pelas profecias, Kratos já era considerado um guerreiro marcado por muitos indivíduos. O oráculo da vila que o molde soou quando uniu as cinzas de sua família à sua pele, afirmou que a marca de seus seios seria visível para todos. Na história em quadrinhos, uma aranha que ele encontrou durante sua missão para destruir Ambrósia, para impedir que os seguidores de Ares revivessem ele, afirmou que é um mortal marcado pela destruição. Número 4, tecnicamente, Kratos conseguiu libertar-se de seu passado em God of War Chains of Olympus. Quando ele desistiu de suas armas, poderes e habilidades, e a tatuagem e a pele pálida de Kratos também foram removidas. Porém, ele foi forçado a recuperar tudo para salvar sua filha, Calliope. Número 5, em todos os principais games da trilogia, Kratos é morto em algum momento por empalamento em seu abdômen. A primeira vez foi um pilar sendo jogado contra ele por Ares, a segunda vez foi Zeus enfiando a lâmina do Olimpo em seu peito, na região da barriga, e a última vez foi ele cometendo suicídio usando também a lâmina do Olimpo. Número 6, quando Kratos encontra qualquer um de seus meio-irmãos ou primos, ele inicialmente não pretende enfrentá-los, mas é forçado a fazê-lo quando eles o provocam ou o desafiam. Os principais exemplos incluem Perseu, Teseu e até Hércules, que ele chama de irmão. Número 7, O estilo de luta do Kratos muda ao longo do jogo à medida que ele se torna cada vez mais experiente. Em God of War Ascension, ele usa as lâminas do caos para agarrar, enquanto em todos os outros jogos ele prefere dominar seus inimigos agarrando-os com as mãos. Já em God of War 3, muitos de seus movimentos são ligeiramente mais rápidos do que nos jogos mais antigos. Em uma história em quadrinhos de God of War, nos é apresentada uma história que nunca foi introduzida e nem citada em nenhum dos jogos, em que Kratos parte em busca de uma poção de cura chamada Ambrosia, inventada pelo deus da cura, Asclepio, que foi necessária para curar sua filha Kaliope de uma misteriosa infecção de peste. Nas histórias em quadrinhos em que Kratos vai para o Egito, nos é contado que as lâminas do caos, que ficaram desaparecidas desde a luta contra Ares no God of War 1, elas estão presas a Kratos de qualquer forma, elas sempre vão achar um jeito de voltar para ele. E lá nos é mostrado que assim que Kratos pegar no sono, elas vão aparecer perto dele de alguma forma. E também que ele está condenado a viver para sempre, mesmo que ele tente tirar a sua própria vida, Kratos é de fato imortal, nos é mostrado também nessa HQ. E nessa HQ também faz referência que Kratos meio que torturava a si mesmo, tentando não dormir, porque ele sabia que assim que ele dormisse, quando ele acordasse, as lâminas do caos teriam voltado para ele. Número 10, Kratos matou seus dois pais durante a saga grega. Em God of War Ghosts of Sparta, ele é forçado a matar sua mãe, Kallisto, que se transformou em um monstro absurdo. E logo em God of War 3, ele também, o jogo inteiro, é em busca dele matar brutalmente seu pai, Zeus. Número 11, a maioria das ações de Kratos durante toda a série foram motivadas por raiva e vingança, isso é que todo mundo sabe. Porém, tivemos algumas exceções, quando ele estava procurando Ambrosia, por exemplo, para salvar sua filha, ou para salvar seu irmão Daemus, ou então, quando ele tentou evitar que Pandora se sacrificasse na Chama do Olimpo. Número 12, nunca é mencionado claramente quanto tempo Kratos reinou como um deus, mas ao julgar pelo fato que se passaram algo entre 4.603 dias, então é autoexplicativo que Deus passou um total de 12,6 anos com Kratos sendo um deus. Isso mostra que entre God of War 1 e God of War 3, se passaram por aí entre 12 anos, mais ou menos. Bom, galera, então esse foi o vídeo mostrando 10 curiosidades sobre Kratos e sua história. Eu espero que vocês tenham gostado. E antes de acabar o vídeo, eu queria agradecer muito ao grupo de Facebook do God of War Sparta Postagem, porque eles postam muita informação bacana lá. E foi de lá que eu consegui boa parte dessas informações desse vídeo. pedir autorização para o dono da postagem, o dono da postagem me mostrou onde que ele pegava e tal. Inclusive, o nome do companheiro foi Christian de Andrade Silva, o cara me ajudou bastante em fazer esse vídeo, então eu achei justo aí dar os devidos créditos para ele. E também a todos os membros desse grupo, né, que tem 57 mil membros e direto e reto, né, a gente conversa lá e tal, a gente posta uns memes e enfim. E lá a gente tem uma boa convivência aí, direto e reto, também consigo pegar aí uns bons conteúdos para fazer aqui para o canal. Então, se você gostou aí desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se você não gostou, pode esquecer de deixar seu dislike. Comenta aí se você quer uma parte 2 ou uma parte que eu possa fazer, né, com o Kratos na Saga Nórdica, porque também tem bastante informação que não nos edita nos jogos, que dá para usar. E é isso, comenta aí embaixo qualquer detalhe. E é isso, tamo junto. Valeu, falou e até mais.